Alô, alô todos! Aqui quem fala é Luiz Alberto para Betão Designer e estamos aqui mais uma vez aqui para uma importantíssima vídeo-aula de DVD Architect. A pedida de um internauta que pediu como fazer um botão animado é o que ele quis o que ele quis se referir é o que nós vamos mostrar agora né então nós vamos aqui fazer um é uma nova para essa aula e uma nova um novo projeto de dvd então nós vamos aqui nos temas aliás o BackGrow vamos pegar aqui um é vamos pegar aqui é só para gente é é fazer essa aula aí então vou pegar esse pode ser verdinho esse verde aqui esse verde é então aqui para nós aqui nós temos então a parte de do texto então nós vamos editar o texto aqui né é de texto então só para só para fazer uma ilustração né vou botar aqui pássaros silvestres de novo silvestres né nós vamos não ter a apenas um único único botão é rodando um vídeo só para só para fazer só para mostrar aqui como se faz então é menu animado do próprio vídeo é já vamos já vamos ver aqui o que que eu quero dizer aí para os nossos amigos então vou começar aqui com essa aqui esse vídeo da garça aqui eu vou colocar esse ali embaixo né então daqui eu eu poderia eu poderia já fazer o botão né então arrastando aqui né aqui é mas eu e também dá para fazer dessa forma aqui clicando ali no vídeo e colocando esse botão é esse botão esse botão aí é um eu 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 é o que mais como mais está sendo usado hoje para fazer um um botão que ele é direto né então ele reúne ele reúne aqui é a parte ali da imagem ea parte de texto quando nós ficamos aqui é com o mouse com o botão do mouse da direita então nós vemos aqui o estilo do botão esse estilo do botão né então tá aqui texto e e texto e imagem né é mas então ele é porque que ele é como ele é mais fácil de fazer esse botão porque ele já vem ele já vem com configurado né e já vem configurado vamos clicar aqui duas vezes aqui então já vem configurado ó então ele roda esse botão né ele o botão roda esse vídeo esse vídeo da garça que está aqui né e aqui na aqui na direita nós vamos ver as propriedades dele em nação nação dele já vem linkado ele já vem ele já ele já vem linkado com com o destinado para o vídeo da garça é que tá ali então aqui basta então a gente vamos ver aqui pelo 12 que liga aqui no no vídeo vamos e vamos aqui em action e vamos aqui então é destinar ele para aquele volta então para o nosso menu pássaro silvestre então tá tudo ali é tudo certinho né tudo certinho então nós vamos vamos voltar aqui para o nosso menu é a nossa aula de hoje é é nós vamos transformar esse botão e um botão animado se vê que ele tá aqui vamos ligar aqui o preview ele tá aqui com a página está com um overlay por cima né aparência apagada já vamos modificar isso então tá com uma é uma imagem estática né então esse eu 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 normal do botão então nós vamos modificar nós vamos fazer que ele fique esse botão e animado do próprio vídeo né então é ele fica ali é rodando o vídeo e não a imagem estática então vamos dar um close aqui então nós vamos aqui vamos selecionar o nosso botão ali né selecionando o botão ou não faz outras outra coisa aqui é nós vamos pegar aqui o nós vamos aumentar um pouquinho ali vamos aumentar aqui dá para mental aumentar o corpo da lado ele tem 16 18 e também dá para aumentar aqui aliás o opa eu sempre me enrolo com isso aqui vou deixar assim deixar assim é aí 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 mais ou menos aí né então o então aqui a gente tem que vir aqui no season tool né então aqui aqui a gente separa cada coisa é a gente separa separa aqui ele então ele fica todo ele ali então nós vamos ver aqui na parte do do highlight primeira coisa não fazer não tirar ele ele o overlay aqui ele está retângulo que ele abrange todo é aquela toda a área do botão imagem e texto nós vamos colocar aqui ele somente no texto então é texto text 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 retângulo né ou ou também text 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 mask overlay ou pegar isso aqui que é melhor é então que vai acontecer aqui então saiu o overlay da imagem e ficou somente aqui na parte do texto então nós vamos agora animar nós vamos fazer aquele que esse vídeo é que vi que essa imagem ela sai e passa então é fazer então parte ali ou vídeo o problema de dito nós vamos ver aqui em média né aqui embaixo que tem um estilo style né então nessa parte que de style que nós vamos está em estilo nós vamos passar para anima até anima até anima até anima até anima até e vamos ver o que aconteceu vamos aqui no pau então está aí é em vez daquela imagem estática que estava apresentando agora está aí o vídeo propriamente é dito né propriamente o o vídeo que vai ser rodado através do botão lembrando que que para sair aquela parte do do overlay aquela parte apagada que o nosso amigo lá internauta ele falou que ele gostaria de tirar aquela parte apagada então é é então aqui é nas propriedade do botão né no highlight né então eu deixei somente na parte do texto e não na imagem é se eu volto aqui com um retângulo como estava antes então ele fica todo abrangendo toda a área do botão mas não é isso que nós queremos então é único que pode dar então isso aqui tem que ter que só no texto 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 retângulo vamos ver aqui como é que fica o texto retângulo ó fica na parte da garça fica a parte lá na do texto da garça e aqui também o aqui nós já vimos text max over mas que eu overlay e vamos ver aqui o underline o underline ele passa um apenas um traço abaixo do texto então ficando ficando então a a nossa imagem ali né até a sofrer a ação aí do do botão lá do nosso em menos contrato tem que ser que remoto no ponente vamos ver vamos dar uma aqui então ele ele passa a passar rodada ao vídeo da garça e terminando né eu cliquei aqui no next para avançar totalmente o vídeo então ele volta aqui para o nosso menu Então esse é um modo fácil De animar o nosso botão O botão Onde nós Simplesmente arrastamos para cá E já criamos o botão E assim dá para se fazer Vários botões Dá para se fazer vários botões Aqui eu posso Botar o vídeo da garça Aqui eu posso colocar Eu tenho um vídeo aqui das gaivota E assim também vai Aqui também podemos configurar Nós já vimos na aula passada A gente configura todos os botões Para cá e para lá Quando ele voltar E assim também Volta para lá Todos os botões A gente pode configurar Então dá para fazer vários botões Então aqui Então aqui O da gaivota Ele faz o mesmo procedimento Vai em média Estil E faz ele animar E aqui dá dois cliques E faz então ele voltar aqui No end action Para Para O nosso nome do nosso menu Que é passo silvestre Então aí fica Opa Vamos voltar aqui No nosso menu Vamos dar um preview Aqui O momento que ficou Ficou então Dois Dois Ó Aqui nós fizemos Não fizemos o procedimento Ali também Nós vamos passar então Somente para o texto Ali Tirou o overlay De cima Da nossa imagem Então aqui Em highlight E vamos passar só para o texto Está em underline Se não me engano Então vamos passar por aí É Vamos ver É isso aí Então ele passa aqui Então temos aí Dois Dois botões Animados Então é isso aí Aqui quem falou Luiz Alberto Para Betão Designer E E até uma próxima aula Se Deus quiser Tchau Tchau Obrigado.